Você bem sabe que eu te amo Eu bem sabia que o amor dói Eu não devia ter te namorado Oh moreninha, eu te confesso Que não te esqueço um só momento A toda hora e a todos instantes E você não sai do meu pensamento Estou dormindo um sonho com você E quando acordo a saudade vem Pois o seu pai não compreendeu Que na verdade eu te quero bem Você meu bem ainda vai ser minha Digo a franqueza e não tenho esperança Na tua mão tão alta e macia Vou colocar uma linda aliança Tu vai ser minha, eu tenho certeza Porque comigo não tem barreira Pode passar o tempo que passar Você vai ser a minha companheira Uma agência de automóvel que essa história se passou Um peão sujo de terra Ali na agência penetrou Pelo carro mais bonito O peão se apaixonou Por estar mal arrumado Ninguém pra ele ligou Pra zombar daquele peão Um vendedor se aproximou O peão pediu o preço daquele carro luxento O vendedor foi respondendo Com seu mau comportamento Este carro não foi feito Pra homem do seu talento Tenho muito que fazer Tenho muito o que fazer Não posso perder meu tempo Virou as costas pro peão E nem tomou conhecimento O peão envergonhado O peão envergonhado No meio daquela gente Resolveu fazer negócio Condonou diretamente Medigão preço do carro Dinheiro não me faz frente O valor de um carro deste Pois eu ganho mensalmente Se estou interessado É porque sou competente O dono não tinha fé Mas deu o preço no momento Se comprar o carro à vista Eu desconto 10% O peão abriu a baiaca Tirando as notas de dentro Pra comprar o que gostei Não exijo abatimento Aqui está seu dinheirinho Prepare meus documentos Antes do peão ir embora Foi falar pro vendedor Eu estou sujo de terra E molhado de suor Mas não vim pedir fiado E também nenhum favor Pelos trajes de um homem Não se mede o seu valor A comissão deste negócio Pode ficar pro senhor Quem é nesse mundo Que não tem saudade Da felicidade Que ficou pra trás Dos primeiros passos Na estrada da vida Infância querida Que não volta mais Eu vivo sofrendo De tanta saudade Da minha cidade Meus queridos pais Uma saudade amada e cruel Que corou Matéu Em Minas Gerais Vivi minha infância Naquelas colinas Em ferris, campinas Ou nos campanais Que doce lembrança Pela vida inteira Foi tão passageira Foi linda demais Me lembro até hoje Com todo carinho Gustavo e Assinho Lá nos Paranjais Uma saudade amarga e cruel Que corou Matéu Em Minas Gerais Que mundo enganoso Que é bom logo faz É como a fumaça No ar se desfai Adeus minha terra Que tanto eu amei Quem sabe Talvez eu não te veja mais Tenho um coração Que tem sinceridade Passou a saudade Deixou seus sinais Uma saudade amarga e cruel Que corou Matéu Em Minas Gerais Música 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 Madrugada É noite repinta E as estrelas ainda Continuam a brilhar Um trovador Vendo tanta beleza Da rica natureza Começa então a cantar Madrugada Tu és sentinela Das flores mais belas De todos os jardins Madrugada Eu também sou sentinela Que espero sempre por ela Que nem se lembra de mim Madrugada É noite repinta E as estrelas Madrugada E as estrelas ainda Tu és sentinela Madrugada Eu também sou sentinela Que espero sempre por ela Que nem se lembra de mim Madrugada 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 Quando escutares o meu cantar Madrugada 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 Tenho a dona do meu coração Você mesma foi a culpada De tudo o que aconteceu Não te lembras daquela noite Triste noite do nosso adeus Que meu lenço banhado em pranto Eu te dei por recordação Volta agora aos meus carinhos Implorando meu perdão Mas agora é muito tarde Tenho a dona do meu coração Nunca mais quero te ver Nunca mais O que me fez não esquecerei Nunca mais Nunca mais Eu quero amar Nunca mais A ilusão não encontrarei Nunca mais Nunca mais Eu quero amar Nunca mais A ilusão não encontrarei Nunca mais Tu mataste o meu amor Por toda a vida Tu roubaste a ilusão Do meu viver Nunca mais Terei sempre Terei sempre Uma esperança Perdida Nunca mais Eu quero amar Pra não sofrer Terei sempre Uma esperança Perdida Nunca mais Eu quero amar Pra não sofrer Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Nunca mais Nunca mais Eu quero amar Nunca mais A ilusão não encontrarei Nunca mais Nunca mais Eu quero amar Nunca mais Nunca mais Eu quero amar Nunca mais Eu quero amar Eu quero amar O sereno caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia, porque o sereno caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. Maria é moça bonita, Maria é moça formosa, a sussena cravo chita, Maria é um botão de rosa. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. Maria não tem amores, amores por ela tem, pra não sofrer de sabores, não quer amar a ninguém. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O sereno caiu, caiu nos cabelos de Maria, Maria dormiu, dormiu, acordou já era dia. O bobo encontrou com a boba, começaram a conversar, o bobo falou pra boba, eu tô querendo casar. E a boba respondeu, não é só você que tá, você tá, eu também tô, nossos planos tão iguais. O bobo falou pra boba, então vamos namorar, lá no banco do jardim, o dois bobo foi sentar. O bobo ia vá na boba, a boba pegou a babá, o bobo acendeu o cigarro e deu pra boba habitar. O bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a caneta, começou a rabiscar. Não sabia se não é o nome, a boba pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá. A boba pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá. Não gosta de passear, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá. O bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá, o bobo pegou a babá. Não gosta de passear, o bobo pegou a babá. Amém. Meus amigos conterrâneos, pra vocês eu vou contando um pedaço da minha vida. Me criei em Pernambuco, mas nasci na Paraíba. Bonito de Santa Fé, cidade que eu fui, nasci, sem saber que longe eu tinha o meu tesouro escondido. Eu mudei para São Paulo, deixei saudade no norte, no meu caminho da vida, fui feliz se tive sorte. Eu me escordecia. Meus parentes e amigos, aceite esta canção. Eu tenho o norte inteirinho, dentro do meu coração. Cidade de Santa Fé, é minha terra querida, meu pai e minha mãezinha, eu lhe faço a despedida. Cidade de Santa Fé. Segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai lá em casa um baixinho e eu corro pra atender. Eu abro a porta e ele, todo pra atender, eu abro a porta e ele, todo pra atender. No sorriso vai dizer, tintureiro, tem roupa para baravar. Não, não senhor, tem carxa para baixar. Não, não senhor, camisa para engomar. Não, não senhor, tem mancha pra tirar, não, não senhor Ele então logo agradece, e seu caminho continua a seguir Eu então fico a pensar, o que vou mandar lavar, se não tenho que vestir Guaringuncum, guang, guaringuncum, guang, guaringuncum, guaringuncum Sim, senhor, um tintoreiro garantido, não? Tinti roupa, tinti saia, tinti brusa, não? Morreu, chogra, tintoreiro, tinti roupa, depronto de rústico, não? Sim, senhor, cara, não, tinti, não? Tintureiro! Segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai na casa um baixinho e eu corro pra atender Eu abro a porta e ele todo prazer inteiro, num sorriso vai dizendo Cara, tinti, não! Tintureiro! Terô, paparabá, não, não, senhor, tem carcha pra baixar, não, não, senhor Camisa pra engomar, não, não, senhor Tem mancha pra tirar, não, não, senhor Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir Eu então fico a tentar o que vou mandar lavar, se não tenho o que vestir Guarim, 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 Gu Por que é que tu me olha, olha nem sei de que, tira a cara do meu lado Sóio de caxinguele, tu bem sabe que eu não gosto, teu olhar é de doer, doer muito sem vergonha Sóio de caxinguele, eu até já resolvi arranjar um tatuá, pra que eu possa me livrar, mas há de ter de olhar É joia de quem não presta, me dizia como que, eu não sou bolo de queça, sóio de caxinguele Eu até já resolvi arranjar um tatuá, pra que eu possa me livrar, mas há de ter de olhar Esse olhar ninguém não presta, me dizia como que, eu não sou bolo de queça, sóio de caxinguele Por que é que tu me olha, olha nem sei de que, tira a cara do meu lado Sóio de caxinguele, tu bem sabe que eu não gosto, teu olhar é de doer, doer muito sem vergonha Sóio de caxinguele O que é que tu me olha, olha nem sei de que, eu não sou bolo de queça, sóio de caxinguele Por que é que tu me olha, olha nem sei de que, tira a cara do meu lado Sóio de caxinguele, tu bem sabe que eu não gosto, teu olhar é de doer, doer muito sem vergonha Sóio de caxinguele, eu até já resolvi arranjar um tatuá, pra que eu possa me livrar, mas há de ter de olhar Esse olhar ninguém não presta, me dizia como que, eu não sou bolo de queça, sóio de caxinguele Eu até já resolvi arranjar um tatuá, pra que eu possa me livrar, mas há de ter de olhar, mas há de ter de olhar Que tá como que, porque eu não sou bolo de queça, sóio de caxinguele Eu até já resolvi waar, olha nem sei de que, tira a cara do meu lado As mocinhas da minha cidade Elas não tem vontade de me ver sorteio Por eu ser um moço querido Namora comigo por eu ter dinheiro Elas estão a fim de casamento Me pôr num tormento e nunca te ver Eu não quero rabo de saia Porque atrapalha a vida de um violê Me aparece casamento bom Mas essa intenção não tive boa enquanto Sou sorteio com muito incrível E minha vida é livre Vou por todos cantos Se eu me deito no anoitecer Eu nem quero saber a hora que eu levanto E o trabalho de um homem casado é multiplicado Por dois ou três tanto Trabalhar num serviço esforçado Eu sou destrenado Meu corpo fracassa No meu bolso não falta dinheiro Vivo bem sorteiro fazendo ruaça Eu namoro só por passatempo Falar em casamento vou perdendo a graça Eu nunca tive esta inclinação De fazer um fogão De fazer um fogão Levantar fumaça Pode ser que eu chegarei um dia A ter a regalia de um homem casado Se com sorte um amor sincero Do jeito que eu quero surgir a meu lado Pode ser que um amor do meu gosto Me deixa disposto Eu fico obrigado Basta que não me obrigue E portanto Pó viola num canto E pegar no pesado